O grande farol não está mais brilhando no mundo de Ship of Falls, e por causa disso o oceano é um lugar mais perigoso do que nunca. A única esperança para os outros cidadãos velejadores é se dois pequenos peixes navegarem na escuridão e impedirem o mal que governa o mar em sua fonte. É aí que você e um amigo entram, então prepare os canhões e suba já no barco. Quando você inicia sua aventura, é apresentado a um mapa hexagonal do mar, cheio de pequenos símbolos que mostram o que você obterá se viajar para lá. Cada vez que você se move para um novo hexágono, uma onda de sujeira molhada emergirá das profundezas e você precisará proteger o barco se quiser se manter à tona. O combate no Ship of Falls envolve carregar seus canhões com qualquer munição que você tenha no convés e explodir os inimigos antes que eles tenham a chance de causar qualquer dano. Os pássaros, peixes e caranguejos que querem arrancá-lo do oceano podem se aproximar de ambos os lados do barco, então você precisará pegar e carregar os canhões entre os lados, ou orquestrar seu ataque como um time para pegá-los. Tudo fora. Conforme você se aprofunda no jogo, você encontra personagens perdidos no mar que são todos caracterizados de forma única e preenchem partes da tradição. No entanto, parece uma verdadeira calmaria no meio do jogo, já que não há grandes momentos fora da introdução, final falso e possivelmente o final verdadeiro? O que como um jogo cooperativo aberto, é bom, até certo ponto. De qualquer maneira sempre há aquele botão de parceiro irritante apertando o X para acelerar todo o diálogo, você sabe quem é por aí. No entanto, algumas apostas quando aquele jogador solo inevitável seriam boas para dar significado à história ao que você está fazendo. Depois de vencer o jogo, você rola os créditos, mas uma cena pós-crédito sugere que há mais do que você está fazendo para realmente vencer o jogo. Eu tentei algumas coisas neste momento, mas até agora estou condenado a me repetir indefinidamente. Nenhuma corrida é desperdiçada porque, como mencionamos acima, você ganhará tokens de atualização que podem ser usados para melhorar seus canhões, comprar novos itens, aumentar sua saúde e muito mais. Você provavelmente precisará ter um número decente de atualizações antes de fazer qualquer progresso sério. Você vê, há uma série de áreas para percorrer, e cada uma é marcada com uma luta de chefe. Esses chefes não pegam leve com você e você precisa estar preparado. O sucesso parece doce, mas é sempre conquistado com muito esforço. À medida que avança, você encontrará novos personagens ao longo do caminho que podem ajudá-lo em sua missão. Não é até você derrotar o primeiro chefe que você conhece o ferreiro que pode atualizar seus canhões e fornecer novos, por exemplo. Isso dá ao jogo uma boa sensação de progressão. Sempre há algo para avançar e nunca fica obsoleto. O que é realmente inteligente sobre Ship of Falls é que os inimigos quase nunca danificam diretamente seu navio e, em vez disso, se aproximam antes de atacar, dando a você a oportunidade de repelí-los com seu remo, ou deixam uma pilha de fogo no convés para você destruir. Saia. Isso significa que quando as coisas ficarem um pouco agitadas, vocês dois estarão correndo para tentar apagar incêndios enquanto os inimigos continuam gritando com você. E o pânico absoluto é honestamente estimulante. Se você sofrer danos, precisará repará-los com madeira, que pode ser encontrada em suas viagens. Outros colecionáveis soltos incluem dólares de areia para gastar em lojas, escudos que lhe dão saúde temporária e arpões que você pode usar para arrancar saques do oceano. Manter esses suprimentos à mão é fundamental se você deseja concluir uma corrida bem-sucedida e consertar o grande farol. Então tente escolher o caminho que fornece os melhores suprimentos. Sim, eu disse corrida bem-sucedida. Você vê que o navio dos tolos é na verdade um roguelique. Agora, antes que isso faça correr para as colinas, há muitas atualizações permanentes que farão você sentir o aumento de potência mesmo em caso de falha. Isso também significa que toda vez que você parte, há uma nova experiência esperando por você. Quem sabe o que você encontrará em sua aventura para atualizar lentamente sua nave desta vez. É tudo parte da diversão.